Música Ao longe surge o trem Cruzando velhas cidades Trazendo as boas novas Com seu barulho inconfundível Deixando cinzas pelo ar Na estação Pessoas o aguardam Algumas desistem De embarcar Olhando de perto Sem ter receio Pois não será Um simples Passeio Ai 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 vai o trem Entre os trilhos a fumegar Ai 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 vem o trem Parando em mais uma estação Tic tac diz o maquinista Apontando Para a frente Olhares Confusos se cruzam Um rapaz A direita diz Não vamos perdê-lo Não vamos perdê-lo novamente E todos embarcam no vagão Certos de sua direção Percorrendo o trajeto Sumindo 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 No horizonte No horizonte Ai 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 vai o trem Entre os trilhos a fumegar Ai 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 vem o trem Parando em mais uma estação Um homem de cartola Estende a mão e diz Preciso Preciso de esmola E o maquinista aponta Pro vagão Mais um a bordo Enquanto o céu É pintado De cinza Pela fumaça Do trem Azul Partindo De mais Uma cidade Pois Aí vem A tempestade Pois Ai 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 vai o trem Entre os trilhos a fumegar Onde está o trem Já faz dias longe da estação Deslizando entre os trilhos Tecendo um brilho sobre os metais Um som agudo e desafinado Carregando seus ancestrais Esculpindo sua história Descarrilhado e perdido Chegou ao seu último destino Seu último cháquá gá Seu último fúmê gá Seu último fúmê gá